Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Pra vocês que estão com problema aqui no navegador aqui pra capturar a tela no OBS, captura de janela no caso, tipo, você vem e dá dois cliques, aí seleciona a ópera e ele fica a tela preta, vocês tem que vir tanto aqui no Chrome ou no Opera, vocês vêm aqui, ó, configurações, né? Em configurações, quando você clica, você vai na aba avançado aqui, você vai ver que se você rolar toda a página até aqui embaixo, vai ter uma opção aqui, ó, usar aceleração de hardware quando disponível, você desativa e bota pra reiniciar. Fecha toda a janela e deixa ele reiniciar. Dá dois cliques em captura de janela, seleciona o Opera aqui de novo, tá aí, ó, apareceu. Dica simples, rápida, só, ah, detalhe, é, quando você clicar no OBS, clica com o botão direito do mouse e abre ele como administrador, pra não dar erro. Dica simples, rápida e logo mais tem outro vídeo. Dica simples, rápida e logo mais tem outro vídeo.